De volta com o nosso Você Bonita e Olha, já já vou mostrar a nossa convidada sempre maravilhosa, mas hoje ela está mais bonita. Vamos para o nosso quadro? Engordei na quarentena? E agora? Nossa Nutróloga, a doutora Liliane Operman, mais uma vez com a gente, bem-vinda. Obrigada. Está muito chique, esse cabelo maravilhoso, você arrasou, viu? Preto realça, né? Está legal, está bonito. Vamos então aproveitar essa nossa audiência, que eu estou olhando quando vem uma coisa, vamos lá, vamos falar sério. Hoje a gente propôs um tema dentro do quadro, porque surgiu aí essa questão dos homens e das mulheres, a gente fala para todo mundo. Mas de fato é uma pergunta, os homens então têm mais facilidade que as mulheres, se a gente colocar a mesma proposta para os dois? No geral sim, porque como eles têm muito mais massa muscular, o metabolismo é mais rápido. Ou seja, a dieta que a gente faz para manter é a mesma que eles fazem para perder. E aí a gente vai entender como colocamos isso na prática, qual a aplicação então e a diferença para homens e mulheres. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, é ótimo. Vamos dar uma olhada então neste casal, olha o que eles mandaram para a gente na tela. Olá Carol, olá doutora Liliane, que prazer estar aqui hoje participando do programa com vocês, desse quadro tão importante. Engordei na quarentena e agora, né? A gente super se identifica com isso, né? Com certeza, a gente engordou junto e agora tomamos a decisão de emagrecer juntos também. Exatamente gente, quarentena aí já não é fácil, né? Então a gente acabou comendo mais do que devia, ganhamos uns quilinhos extras e corremos atrás para eliminá-los, né? E em 15 dias de dieta, ele perdeu muito mais do que eu, o que calha super bem com o tema que vocês estão conversando, né? Sobre o metabolismo de mulher, de homem, que é diferente e é mesmo, né amor? Com certeza, 5 quilos gente, em 15 dias consegui perder 5 quilos sem sofrer. Gente, eu não acreditei, porque enquanto ele perdeu 5, eu perdi 2, eu fiquei assim arrasada, né? Eu falei para ele, não, pode pesar de novo, eu fiz ele pesar 4 vezes, porque eu não estava acreditando. Mas é assim, né? Mas o importante é que o resultado vem, ele chega, acontece, o Ramon sempre emagreceu muito mais rápido que eu. E basta a gente realmente não se comparar, porque o metabolismo de homem e mulher é muito diferente. Sim, com certeza. É 5 quase, é mais do que o dobro, né? Do que ela emagreceu. É muita coisa, realmente. Eu falei para ele, não pesa perto de mim não, senão você vai me desmotivar. Mas o importante é a gente não desistir, é continuar nesse caminho, porque vale a pena. E o tema de vocês aí é verdade. Homem emagrece mais rápido que mulher. E agora a gente está numa reeducação alimentar, né? Para não só conseguir o resultado, mas também manter. E encorajar você nessa quarentena, que também passou pelo mesmo problema que a gente. Ai, dá uma ajustada, você consegue. E consegue entrar nos trilhos aí para poder manter uma vida saudável. É isso aí, não fiquem desanimadas se o homem perder mais que vocês, tá bom? Isso acontece com todo mundo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom programa para vocês. Um beijo para a Bruna, que casal querido. Gente, dá vontade de ser amigo. Ai, que delícia. Viu que sorrisão, que harmonia. E eles estão provando, então, que é verdade. A gente vai entender por quê e o que nós mulheres, então, temos que fazer. A doutora Liliane Opperman é contigo. Qual o ponto de partida, então, já que a gente sabe que é uma realidade? Acho que o ponto de partida é entender, e para isso a gente preparou uma arte que vai ficar muito didática, o público vai, de fato, entender, que é exatamente essa arte aqui, Carol. Os homens, eles têm uma concentração de gordura numa região mais abdominal, enquanto que as mulheres, elas têm uma região quase que toda, né? A gente vê mama, a gente vê abdome, é, né? Assim, tem o braço ali. E para piorar, o homem ainda tem entre 15% e 20% a mais de massa muscular que a mulher. Então, são duas coisas que a gente tem de ruim. Comparando, né? Claro que existem mulheres com mais massa muscular, existem. Existem mulheres com menos gordura, mas na sua maioria, para você ter uma noção, homem até 20% de gordura é normal, mulher até 28%, ou seja, uma mulher com 27% de gordura está dentro do normal. Porque a gente tem que considerar todas essas questões, né? E até a parte hormonal feminina, né, doutora Liliane, que também dá uma bagunçada na história, porque eles têm mais testosterona, que eu acredito ser um hormônio que queime mais gordura e não estoque menos. Como é que é isso aí? A testosterona, além de ajudar na queima da gordura, ela ajuda no aumento da massa magra. E o aumento da sua magra, da massa magra, vai refletir naquilo que a gente chama de taxa do metabolismo basal, que a gente fez uma arte também para mostrar. Olha, não sei se está na sequência, mas a gente fez para mostrar como que é o nosso metabolismo, né? Essa palavrinha, ela é composta pela taxa do metabolismo basal, que é o quanto a gente gasta de calorias em repouso para respirar, para os meus órgãos funcionarem. E aí a gente tem mais duas participações. A participação da digestão, que é de 5% a 10% do total do gasto, e da atividade física, de 20% a 25%. Ou seja, 70% do que eu gasto está definido pelo basal. E esse basal está relacionado com a minha massa magra, com o sexo, né? O masculino tem uma taxa mais alta. Então, por mais que ambos façam o exercício, dificilmente esses 70% a gente vai conseguir equivaler. É claro que, se a gente tiver uma melhor massa magra, e é possível a gente ver homens com massa magra menor até do que homens sedentários, se a gente mantiver a massa magra, a gente pode ter um metabolismo tão bom ou igual. Mas é uma exceção. É difícil, assim, vai ter que ter muito mais dedicação. Muito mais dedicação, correção hormonal, os hormônios, você falou muito bem, a gente tem que olhar sempre, né? Hormônios da tireoide, que também estão relacionados com essa taxa de metabolismo basal. Tá. Então, 70% é o basal? 70%. Atividade física ficou de 20% a 25%. É muito injusto, né? Eu achei que fosse, sei lá, quase uns 40%. Olha, para uma atleta, sim, pode ser até 50%, né? Dependendo do gasto calórico. Mas para aquela pessoa que faz lá só uma horinha de exercício por dia, ou seja, a maioria das... A maioria das pessoas que malham, né? Porque ainda não é a maioria das pessoas. Entendi. A maioria das pessoas que malham, são uma horinha, é só os 20% a 25%. Tá aí, gente, é a realidade. Então, por isso que a gente tem que falar a verdade aqui, para ter uma noção, né? E ter coerência quando você for procurar o que você vai fazer para conseguir os resultados. Vamos colocar as palavras dele. É o Carlos, né? Que mandou um videozinho para a gente. Olha lá. Eu sou o Carlos Eduardo, da Zona Sul, e gostaria de falar um pouquinho sobre a minha quarentena. Eu estou em casa, sigo em casa, só saio para trabalhar, e em questão da minha alimentação, continua a mesma. Faço as minhas atividades em casa, estou fazendo todas as atividades que estão sendo propostas no programa, no dia de segunda-feira. E é isso, eu não engordei na quarentena, muito pelo contrário, acabei emagrecendo. Faço abdominais, tomo todos os meus chás, e estou eliminando o açúcar, cada dia eu vou eliminando um pouco. E é isso, eu continuo mantendo tudo aquilo que eu fazia antes, eu continuo mantendo agora também. E é isso, um beijo para todos e até a próxima. Eu estou muito orgulhosa e feliz de saber que a gente pode fazer parte dessa missão de ajudar tantas pessoas que estão em casa e que estão ali sem saber o que fazer, que diminuíram suas atividades, não podem às vezes ir em uma academia. E que é possível a gente encarar essa quarentena das duas formas, ou achando que é uma limitação, que é um isolamento, e que aí eu vou engordar e tudo vai ficar ruim, ou eu posso aproveitar que eu tenho mais tempo e procurar um exercício, uma receita que eu não tinha tempo de fazer. Então a vida é feita de escolhas e eu acho que a gente pode encarar como uma oportunidade e fazer dela um degrau, não a pedra no caminho, mas o degrau para a gente se tornar melhor, para se autoconhecer, inclusive. Arrasou. Eu vou colocar agora perguntinhas, eu vou ler três perguntas para vocês que falam da mesma coisa que a gente recebeu, tá? Vamos colocar na tela então, olha lá. A Aline, um beijo para a Aline, estou tentando manter a alimentação saudável durante a quarentena, mas em alguns momentos, quando a ansiedade fica mais alta, acabo comendo algo que não deveria. Porém, estou tentando controlá-la para manter uma alimentação equilibrada. Na sequência, a Karina também mandou, ó, um beijo para cá. A ansiedade faz nós daqui de casa comermos muito, mas besteiras, isso faz dar uma acalmada nos ânimos. Como fazer então para não comer? E aí emendamos com a da Denise, um beijo para a Dê. O que fazer para voltar ao foco e sair desse quadro de ansiedade e comer até o pé da mesa? Um beijo, Dê, obrigada. Você viu? Eu vi. As queixas são as mesmas. Ansiedade, né? A mãe da obesidade, né? Porque você está ansioso, você vai lá e come, né? A ansiedade, ela é um vazio que a gente não tem clareza, então a gente acostuma e se condiciona a sanar as nossas dores com a comida e assim a gente faz com ansiedade. O problema é que aquilo continua, não vai resolver, ainda vou ficar com ansiedade e com a obesidade. Eu acho que um caminho é fazer coisas que a gente gosta, sabe? Estar em casa, que cursos bacanas que pode... Hoje tem milhões de cursos online, o que eu posso fazer de aprender de novo? O que eu vi, eu acho que foi a segunda participante, ela falou, estou aqui com a galera toda e está todo mundo ansioso. Então, que bom que ela não está sozinha, porque a solidão com a ansiedade é bem diferente da ansiedade na turma. Se é na turma, o que dá para fazer de legal com todo mundo? Dá para fazer uma receita que todo mundo participe? Dá para fazer uma mudança no design interior da minha casa? Pintar alguma parede, mudar algum móvel, coisas que a gente precise do coletivo? Mas como é que a gente tira o foco de ir até a cozinha, que você mesma contou aqui, num dos dias que a cozinha é logo ali, a geladeira também, logo ali? É. E não... Por exemplo, assim, a gente está falando de ansiedade. Então, eu entendo que o público, as pessoas que estão mandando a pergunta, já entenderam que não é fome e é ansiedade. De beliscar e comer alguma coisa. Como é que a gente pode, de repente, continuar comendo alguma coisa e essa coisa não ter o impacto? Então, assim, dá para dizer que dá para ter uns petiscos e que não vão ter impacto? Dá, dá para dizer. É que quando a gente está na ansiedade, a gente não quer um petisco de cenourinha ralada, né? A gente quer um comfort food, assim, um brigadeiro. E por que a gente quer? Porque a gente quer uma alegria. E a falta de alegria em outros âmbitos da vida faz com que a gente busque na comida. Então, assim, se eu estiver tendo outras alegrias, se eu estiver ok com tudo, apesar da quarentena, apesar do isolamento, claro, a comida é uma necessidade. Então, a gente não pode também deixar ali à disposição coisas que a gente sabe que vai nos fazer mal. Olha quantas receitas saudáveis vocês mostram aqui no programa. Então, tem que ter coisas super simples. Por exemplo, eu gosto, acho uma coisa muito prática, né? E que engana bem, aquelas maçãzinhas desidratadas. É gostoso. Sabe? É um negocinho que faz croque também, né? E a doutora Eliane pensa mais no doce, tá? Eu penso mais no salgado, né? É, dá para fazer uns chips de inhame. Inhame é uma coisa bem sem graça, se a gente for pensar. Mas se cortar bem fatiadinho e temperar ali bonitinho, com ervas finas, um salzinho e colocar no forno, vira um chip super gostoso, salgadinho, que dá para fazer. Quando me pergunto, até a Glaucia falou, para a gente falar um pouquinho dessa questão de lanche da tarde, lanche da manhã, muita gente me pergunta isso, se eu como, se tenho vontade e tal. Gente, é assim, salada. Ai, Carol, mas você não enjoa? Ai, eu lá penso se eu estou enjoando ou não. Estou com vontade de comer alguma coisa, para não ter impacto, o que não vai aumentar a caloria? É a salada, eu vou lá e como uma salada. Uns piclesinhos. É, tomate, alfaboto, tudo. Vinagre, limão, salzinho, faço uma bela salada. Ah, mas não é o almoço, é o meio da tarde, não interessa. Comida é comida. É que você tem a sorte de gostar do salgado, né? É. Para quem gosta do salgado, uma porção de palmitozinho ali no meio da tarde. É bom também. É tudo de bom, hein? Eu boto ali também, boto um pouquinho de palmito também. Orégano. Tem perguntinha já, né? Olha lá quem escreveu para a gente. Aí nós vamos falando de tudo aqui, gente. Nós falamos a verdade. Um beijo para a Lu, obrigada, viu? Na mulher, além do hormonal e idade, os miomas aumentam a gordura abdominal. Vamos lá, doutora Liliane Opperman. Vamos falar então dessa questão do mioma, se pode estar ou não ligado, né? É, na verdade, o mioma pode estar ligado com o aumento do volume abdominal. Tem miomas aí que chegam ao tamanho de uma laranja, às vezes até maior, quando é um, às vezes quando são vários. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, o que nutre o mioma é hormônio. E esse mesmo hormônio que nutre o mioma, também, quando ele está desbalanceado, pode nutrir os adipósticos. Então, não é que o mioma aumenta a gordura. A mesma causa que deu o mioma pode ser a mesma causa da gordura, que é o quê? O excesso de percentual de gordura, a falta de exercício, a má alimentação. Ah, mas se eu tiver uma boa alimentação, exercício, eu vou impedir o mioma? Pode ser que eu não impeça, se eu tiver programada geneticamente ou outros fatores que já estejam no meu organismo para que eu tenha. Mas, com certeza, o impacto vai ser menor. Olha, então é importante ir, claro, ao médico, né? Para ver o que deve ser feito, se é o mioma que precisa de qual tratamento, tudo isso, né, doutora? Exatamente. Mais perguntinha do público, olha lá quem escreveu para a gente na tela. Obrigada, Maisa, um beijo. Uma mulher na menopausa tende a ter mais gordura localizada, mesmo tendo uma alimentação balanceada? Infelizmente, ela tende, sim, mas isso não é uma verdade absoluta, porque eu conheço mulheres na menopausa que estão em sua melhor versão, porque elas, quando eram mais jovens, elas comiam mal, porque faziam exercício mais ou menos, e de repente, na menopausa, elas têm mais tempo, começam a exercitar melhor, comem melhor e passam a ter um corpo e um metabolismo melhor. Mas aquela pessoa que veio se exercitando uma vida inteira e se cuidando, ela vai perceber que na menopausa, se ela não aumentar o exercício ou diminuir a alimentação, alguma coisa vai mudar. A realidade tem que ser falada, né? Com o passar do tempo, a gente tem que exercitar mais e comer menos, às vezes, simplesmente só para manter o peso, que dirá para perder. Quem muda agora, que é verdade. É, não, mas a gente sabendo... Todo mundo percebe isso a cada ano que vai passar. A gente, sabendo disso, a gente já tem que atuar preventivamente, não esperar chegar lá e falar, nossa, agora eu descobri. Não, eu já sabia, né? Uma coisa que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai envelhecer, né? Cada dia que passa, o tempo está aí e não tem como, todas vamos caminhar para a menopausa. Existem reposições, existem tratamentos, mas para aquela pessoa que opta em aceitar a menopausa e não fazer nenhum tipo de acompanhamento hormonal, uma boa alimentação e exercício vai fazer toda a diferença. Tá aí, dá tempo demais. Olha lá. Toda a verdade hoje no Você Bonita, hein, Débora? Um beijo, obrigada. Como lidar com a TPM nesta quarentena sem reter líquidos? Mulherada, além de tudo, ainda retém líquido, né? É brincadeira. É brincadeira, né? Mas olha que vale tudo isso só para a gente ser mãe, né? Ah, vale. Vale cada retenção. Ah, vale. Ah, vale cada TPM. Passaria por tudo isso para ter minhas três filhas. E assim, eu vejo a quarentena como até uma oportunidade, né? Para você não reter líquido. Por quê? Porque quando você está trabalhando, você fica o dia inteiro, às vezes, em pé, sentada. Em casa, você pode ficar de pernas para o ar, você pode ali passar um creminho, fazer uma autodrenagem. Você, olha, eu falo que estar em casa pode ser a solução e não o problema. Depende daquilo que eu foco. Agora, a TPM em casa, a gente também pode aproveitar e tomar mais água. A gente pode aproveitar e fazer coisas que a gente gosta, ligar para a família da gente e conversar, matar saudade. Pegar um travesseiro e esmurrar, porque, né? Pelo menos estar em casa é o travesseiro, dar uns gritos aí na TPM também é muito bom. Botar para fora também, né? Botar para fora. Não descontar na comida. Se não está em casa, não dá, gente. Ai, doutora, você é maravilhosa. Vem mais. A gente vai falar muito ainda deste momento. Vai no Insta para segui-la, arroba a doutora Liliane, tudo junto. É por extenso, tá? Não é abreviado. Arroba a doutora Liliane. Você já encontra o trabalho dela. E eu vejo vocês amanhã, ao meio-dia. Meninos, amanhã é sexta-feira. Obrigada, doutora. Obrigada. 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 Grada.